A CIDADE NO BRASIL 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 E viver, sabendo que não há nada de nós Viver, sem esperar por quem não existiu Jamal dobro da generating gente Ante na Guess I'm so Se não me engano, não me engano Se acarmos, não me engano Não consigo me engano Queima nossa, meu caminho Não me engano, não me engano É essa que eu venho Eu espero estar postrante Não me engano, não me engano Se eu venho Não me engano Eu confio em suas costas Mas eu acredito que eu não sou mais Eu vou te dar o que eu vou te dar Se eu acho que eu não vou te dar Eu vou te dar o que eu vou te dar Eu vou te dar o que eu vou te dar E não me engança, não me engança Obrigado.